Velório Marília Pera, uma estrela que brilhou intensamente. Marília Pera, nasceu em 22 de janeiro de 1943 no Rio de Janeiro? Ela foi uma das maiores atrizes do Brasil e deixou um legado incrível para o mundo das artes. Se você é público fiel e dedicado, é muito importante que se inscreva em nosso canal, pois fazendo isso vocês terão acesso a informações exclusivas, e conteúdo importante de qualidade. Não perca mais tempo e inscreva-se agora, e seja o primeiro em receber as últimas novidades. Marília Pera era uma atriz completa, interpretava, cantava e dançava. Ao longo de sua carreira, ela encarnou nos palcos cantoras como Dalva de Oliveira, Maria Callas e Carmen Miranda. Ela também atuou em mais de 20 filmes e 29 novelas. Infelizmente, em 5 de dezembro de 2015, o Brasil perdeu essa grande estrela. Marília faleceu aos 72 anos em sua casa em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pulmão havia dois anos. O velório aconteceu na sala de teatro que leva o nome da atriz, no Teatro Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Foi um momento emocionante e triste para todos que admiravam seu trabalho. O enterro da atriz estava marcado para as 17 horas no cemitério São João Batista, em Botafogo. Foi um momento de despedida para todos aqueles que amavam Marília e seu trabalho. Marília Pera deixou um legado incrível para o mundo das artes e sempre será lembrada por sua alegria e talento. Ela foi uma verdadeira estrela que brilhou intensamente. Não se esqueça de dar sua curtida neste vídeo, pois é valioso para que você fique informado sobre os detalhes e as atualizações que postamos por aqui. Obrigado! Obrigado!